J.A.M. Quero ter todo mundo cantando comigo! Ano meu amor, tô te ligando, louco de salvagem de você. O engolto que marcamos não irei nenhum derrace. Não tenho culpa teres pra me entender. Estamos tão longe, volto o telefone Me mata essa vontade de te ver Estou ababolado, quero ser ao meu lado Te amo e não consigo Eu me chamo, eu tô aqui pra cantar comigo Eu me chamo, eu tô aqui pra cantar comigo Eu me chamo, eu me chamo, eu tô aqui pra cantar comigo Eu me chamo, eu me chamo, eu tô aqui pra cantar comigo Eu quero ficar comigo, eu quero estar valendo É sempre assim, você me liga Diz que não vem me ver Nunca tem sido, eu não aguento Você me faz sofrer Estou confusa, essa distância É um momento Meu coração E o teu país São mil quilômetros Mil quilômetros, vamos lá Um olhar, um sorriso manhoso Um abraço, um carinho gostoso Um beijo na boca Bem que é diferente no jeito Você faz uma festa em meu peito E me deixa louca Cada vez nosso encontro é mais lindo É o amor cada vez mais bem lindo A gente se conquistou Seu jeito e meu jeito me encaixa A gente se perde no mundo E se acha Se esquece do mundo Enquanto se abraça Em nome do amor Você me deixa louca Você me deixa louca Louca, louca Me sinto livre, leve e solta A tua frente, o mar A tela do teu céu Do nosso amor Você me deixa louca, louca, louca Me sinto livre, leve e solta E toda vez que você me quiser Me chama que eu vou Cada vez nosso encontro é mais lindo É o amor cada vez mais bem lindo A gente se conquistou Seu jeito e meu jeito se encaixa A gente se perde no mundo E se acha Se esquece do mundo Enquanto se abraça Em nome do amor Você me deixa louca, louca, louca Me sinto livre, leve e solta A tua frente, o mar Me sinto azul, pelo céu Do nosso amor Só você Você me deixa louca, louca, louca Me sinto livre, leve e solta E toda vez que você me quiser Me chama que eu vou Você me deixa louca, louca, louca Me sinto livre, leve e solta Da sua vez, do mar, do teu céu, do nosso amor Você me deixa louca, louca, louca Me sentou e me derrota E toda vez que você me quiser Me chama que eu vou Obrigada